Boa tarde galera, estou aqui com mais um vídeo, estou chegando no canal agora Conexão Animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas Então chegou e já rocha o dedo do like, se inscreve, ativa o sininho E hoje é dia de entrega, aqui na granja do meu amigo Edmilson Estou casado em Santa Cruz, Rio Grande do Norte Lembrando pessoal, que a gente trabalha aqui com o pessoal, trabalha fazendo o encomendo, entendeu? Para o pessoal que tem que fazer agendamento, pagar 30% antecipado e vir buscar no dia certo Então hoje eu estou com o pessoal aqui de Serra Caiada, Rio Grande do Norte e Sergipe Que veio buscar os animais aqui, entendeu? A gente não faz entrega, o pessoal que compra tem que vir buscar, viu? Pessoal, esses aqui são os animais que estão saindo, vão sair agora para Sergipe e Serra Caiada, Rio Grande do Norte No mínimo aqui, está conversando com o Edmilson aqui agora No mínimo o mais maneiro dessa turminha aqui está com 14 quilos, entendeu? Os animais estão sendo entregues Como eu falei, a gente não faz entrega O pessoal que compra tem que vir buscar, a gente trabalha com agendamento Tem que falar antes, agendar tudo direitinho A gente está segura animais também, o pessoal tem que falar Ah, eu quero 5 animais Tendo disponibilidade, a gente tem que fazer o depósito aí de 30% e vir buscar Entendeu? Igual o pessoal fez aqui, o pessoal do Sergipe, Serra Caiada também fez aqui E aí amigo, gostou da qualidade? Era o que você esperava mesmo? Melhor do que ele imaginava Entendeu? Então, o cara está vindo de Sergipe Chegou aqui logo cedo aqui para buscar os animais A gente vai agora ajeitar aqui, embarcar direitinho Molhar, para que saia tudo bem, entendeu? Pessoal, só vai ter animais agora em fevereiro Esses animais aqui são os animais que estão saindo dia 6 de janeiro A gente tem outra entrega programada O pessoal já está programado, está tudo pago já Para dia 29 de janeiro Tem outra remessa saindo E agora a gente tem animais para fevereiro Já vou conversar a data desse certinho hoje com o Edmilson aqui Acertar tudo isso Também vai ter um reajuste de valores aí Tendo em vista que o tudo subiu aí no mercado Ele vai subir um pouco o valor também Dos animais Porque as granjas que fornecem para ele As granjas que fornecem os animais com ele aumentaram o preço Então, consequentemente, ele tem que aumentar o preço também, entendeu? Então a gente vai ter animais aí para fevereiro agora Aí essa semana, ou hoje mesmo, eu vou gravar um vídeo Dizendo quantos animais vai ter Como é que vai ser Tudo direitinho A gente vai conversar isso com ele aí Olha aí, pessoal O padrão e a qualidade dos animais que estão indo para Sergipe Então o pessoal do Sergipe aí, olha Olha a qualidade O cara pagou o preço Veio de Sergipe para cá Deu quantos quilômetros, amigo? Deu quantos quilômetros lá para cá? 700 700 quilômetros para vir e 600 para voltar, né? É 1400 quilômetros, o cara viajou para vir buscar os animais Aqui o que ele está levando para lá Quatro fêmeas e um reprodutor Valeu a pena vir buscar? Valeu Era o que você esperava? Melhor do que eu imaginava A feliz, obrigadão Trouxe uma peça de queijo para mim Eu disse que estou na dieta Mas não vou cortar agora Então se uma peça de queijo para mim Dá o que? Dá 12 quilos ali, é? Não, dá não Dá um quilo ali, é? Dá mais Mais de um quilo? Três quilos? Três quilos de queijo de coalho Vou me acabar comendo com cuscui agora, viu? Olha aí, pessoal A qualidade A genética, viu? Pessoal aí que vai fazer agendamento em fevereiro Olha a pancada Olha a pancada dos animais A qualidade Olha a cor desses porcos aqui, ó Meu Deus do céu É muito top Lembrando, pessoal Que a qualidade e o padrão é um só Então por isso não tem essa questão Do cara chegar Ah, eu vou escolher a cor Eu quero essa cor Eu quero também O padrão é o mesmo O padrão é o mesmo O rapaz já está doido aqui, ó Veio de Sergipe Já quer vir de novo Já veio buscar e já quer vir de novo Então é isso que a gente entrega Qualidade, confiança Um trabalho sério, honesto Que a gente está fazendo E desenvolvendo para o cara comprar e vir de novo O cara compra e vende de novo aqui Buscar novamente Então esses animais aqui, ó O agendamento vai ser para fevereiro Vou conversar hoje com o Edmilson Mas provavelmente hoje Provavelmente hoje A gente já sabe quantos animais Vai sair para fevereiro E eu acho que amanhã Já começa o agendamento já Então você Que vê esse vídeo hoje Pode entrar em contato comigo Amanhã que a gente vai começar A agendar já, entendeu? Aqui são todos os animais Que vão para fevereiro Animais de fevereiro Isso daqui que vão sair para fevereiro A qualidade Entendeu? Olha a coisa dessa marran aqui A coisa dessa outra aqui Então é isso que eu estou dizendo Não tem como Não tem como marcar animal não Entendeu? É a qualidade da genética É essa A gente fica localizado Santa Cruz Rio Grande do Norte Eu e o Janu Moro em Bom Jesus Rio Grande do Norte A gente não faz entrega E o preço é outro Entendeu? O pessoal que comprou agora É um preço O pessoal que vai agendar agora Para fevereiro Já é outro preço Entendeu? A gente viste aqui Essas porcas que eram Compradas no mercado Aí fora Nas empresas Aumentou o preço Então a gente vai ter Que mudar também Entendeu? Vai ter que mudar O preço vai ser outro agora Pessoal Mais uma entrega realizada Graças a Deus Satisfação do pessoal Que veio comprar Felicidade Rapaz estava ganhando Até de Sergipe Aqui o Diogo Já está falando Que vai voltar Então isso para a gente É muito gratificante A satisfação da pessoa Que está vendo Acompanhar nosso trabalho A gente se vai Um trabalho sério É como eu falei Os animais É por agendamento O pessoal tem que entender Que quando eu posto o vídeo Lá Quem falar primeiro Quem pagar O quantia primeira Que vai agendando A gente não pode fazer nada Está chegando aí animais Uma nova remessa de matriz De reprodutor Para aumentar E poder suprir E atender todo mundo Entendeu? Então É o que a gente está fazendo A gente está fazendo O máximo possível Para atender o pessoal Que gosta Entendeu? A gente também Trabalha Como eu já falei Em outros vídeos No projeto É um projeto aqui Esse projeto aqui É para 10 baia Estação de tratamento De esgoto A gente manda aqui As medições Todinha certinha Manda também Lista de material Quanto de tijolo Quanto de areia de cimento Que você vai usar Formação de ração Aqui formação de ração De galinha A gente manda também Formação de medicamento Tudo Tudo incluso Entendeu? Então quer um projeto Quer montar sua criação Não sabe como montar Entendeu? É importante Que você monta Uma criação Bem elaborada Bem explicada Um negócio bem claro Que o pessoal Isso aí vai agregar Valor aos animais Que você tem Entendeu? Então Também precisou De rações Medicamentos Suplementos Do seu animal É com o meu amigo Genilso Do rações de cia Localizado no Bom Jesus Rua Mifelho 360 No centro da cidade Do lado da panificadora Do BR Do lado da pista ali Entendeu? Aproveita e toma um cafezinho Lá no meu amigo Otonio Da minha amiga Verosa Panificadora BR Então esse é o vídeo que eu estou fazendo hoje Vou começar Conversar com o Edmilso aqui Sobre a seleção dos animais De fevereiro E eu acho que hoje mesmo A gente vai gravar o vídeo Dos animais de fevereiro Então um abraço Fiquem todos com Deus